Fala, futuros servidores do INSS! Sem enrolação, olha só essa notícia, pessoal! Concurso do INSS, MGI, Ministério da Gestão e Inovação, recusa a mudança de escolaridade para técnicos. Em resposta às reivindicações feitas por sindicatos, o MGI informou não ser favorável à mudança da escolaridade do cargo de técnico do INSS. Vai ser nível médio, minha gente, o próximo concurso do INSS já está sacramentado, vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então fica comigo, mas antes de entrar aqui no conteúdo, não deixa de se inscrever aqui, tem um botãozinho ali, inscreva-se, toca lá, te inscreve, ativa ali o sininho para você ser notificado de todo qualquer novo vídeo aqui no nosso canal. Todo dia eu vou trazer vídeo aqui no nosso canal sobre esse próximo concurso do INSS. Eu já queria que você comentasse aqui também o que você acha, minha gente. Você vai começar a se preparar para esse concurso do INSS quando? Já agora? Quando o edital for publicado? Não, Fábio, eu já comecei, eu não vou esperar negócio de edital, não. Comenta aqui o que você pretende fazer em relação à preparação para esse próximo concurso do INSS. E aí vamos lá, galera. Olha só, gente, é muita sacanagem isso, mas eu até entendo, né? Eu até entendo. Muitos atuais servidores técnicos do INSS que entraram como nível médio, tá? Eles entraram como nível médio e hoje são técnicos do Seguro Social. Estão lutando para que o cargo de técnico saia da categoria de cargo do nível médio e vá para nível superior, que o cargo de técnico do Seguro Social seja de nível superior, tá? E aí, gente, assim, eu até entendo eles já terem essa luta toda, né? Porque eles querem colocar o cargo deles ali no patamar de remuneração de nível superior. Só que, porra, é muita sacanagem, né? Tem um monte de gente aí que só tem nível médio e está vendo nessa oportunidade desse próximo concurso do INSS a grande chance ali de ter uma estabilidade financeira, de ter ali um cargo público e a pessoa possuindo apenas o ensino médio. Então, eu acho que, às vezes, as pessoas esquecem de onde elas vieram, esquecem um pouco, não tem tanta empatia com outras pessoas que estão vindo lá atrás na sua jornada de mudança de vida, né? Mas está tudo bem. E aí, o que aconteceu, né? Os sindicatos, todos os sindicatos lá do INSS, né? Se manifestaram. Queremos que o próximo concurso do INSS seja de nível superior. Blá, 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 blá. Só que aí o Ministério da Gestão e Inovação, o MGI, colocou aqui a seguinte situação. Vamos dar uma lida aqui nesse ponto aqui de número 4, tá? Exigência de nível superior, tá? Para o cargo de técnico do Seguro Social. A diretriz de carreira e o entendimento técnico do órgão central, né? A direção do INSS parte da premissa de não alterar o requisito de ingresso do que diz respeito à escolaridade exigida. Então, aqui a proposta do governo é a seguinte. Olha, INSS, vocês têm que entender aqui o governo. O governo aqui não quer mudar a escolaridade do cargo de técnico do Seguro Social e a gente quer nível médio. E aí, pelo que tudo indica, vai ser nível médio, galera. Não tem como mudar isso aqui para o próximo concurso de nível superior. O governo não vai aceitar, tá? Temos aqui, inclusive, o próprio Ministério da Gestão e Inovação dizendo o seguinte, né? Ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o MGI, não se mostrou, não se mostrou favorável à alteração da escolaridade da carreira de técnico do Seguro Social para nível superior, pois foi oferecido o último concurso, né? Conforme indicado, no documento as reivindicações feitas pelos sindicatos, pelos atuais servidores, o MGI destacou que a não alteração da escolaridade foi o entendimento do próprio CPEC, né? Que é quem organiza essas autarquias. E aí, os servidores públicos do INSS, os atuais servidores do INSS, vamos admitir, ficaram pé da vida, né, gente? Ele, pô, a gente quer que seja nível superior para aumentar nosso salário, tal, tal. E aí, ficou aquela briga ali do governo com os atuais servidores e estava precisando resolver essa briga até para começar já o trâmite do próximo concurso do INSS. E aí, o governo fez um acordo com os atuais servidores que provavelmente vai beneficiar você. Então, o governo falou, olha, não vamos alterar o cargo de técnico para nível superior, mas para compensar vocês, nós vamos dar aqui um aumento de remuneração, tá? A gente não vai mexer na escolaridade, mas a gente vai dar aqui um aumento, cara, de 12,5%. Um aumento bem grande, né? Então, além de recusar a mudança na escolaridade do órgão, o MGI também informou que as tabelas remuneratórias das carreiras poderão ser corrigidas em 12,5% em duas parcelas. Agora, em 2025, há 9% e em 2026, 3,5%. Então, vocês provavelmente, próximos servidores do INSS, vão entrar no INSS, ei, gente, ei, ei, galera, com um salariozinho aí, ó, inicial, inicial de quase 7 mil reais, podendo ali, através das progressões, chegar a 10.576 reais. Ô, maravilha, hein, gente? Ô, maravilha. Então, temos aqui essa nova remuneração que vai ser paga para servidores do INSS, tá? Galera, olha só, muitos de vocês, muitos de vocês não sabem exatamente o que fazer, estão vendo nesse concurso uma grande oportunidade, mas não sabem como estudar, como sair do zero, realmente, no quesito preparação para esses concursos, né? Então, eu tenho um convite aqui para você, eu espero que você tome a melhor decisão. Eu tenho um curso, tá? Que é justamente para pessoas que querem saber por onde começar, querem saber exatamente o que fazer para chegar forte nesse próximo concurso, competindo mesmo por vaga. E esse curso que eu tenho, ele é chamado de Guia para Iniciantes INSS, tá? É um curso voltado para quem vai começar do zero. E ele é focado em quê? Em como ajudar você, em como estudar. O que os aprovados nesses concursos do INSS fizeram vai você fazer o mesmo. Então, esse meu curso tem tudo sobre o concurso INSS, várias aulas lá, onde eu analiso o edital passado e provavelmente vai ser, o próximo edital vai ser bem parecido. A teoria dos assuntos do Ovo de Ouro, a gente vai passar todas as disciplinas do INSS, a gente vai passar ali pelos assuntos mais importantes, estatisticamente, tá? Como montar um plano de estudos, tá? Eu vou ajudar você a conciliar a tua vida com os estudos e técnicas de memorização e de foco. Esse Guia para Iniciantes INSS, gente, valor irrisório aqui de apenas R$9,79. Isso mesmo. Doze parcelinhas ali de R$9,79 para você fazer parte aqui desse meu projeto aqui, que é o Guia para Iniciantes INSS. Então, assim, espero que você tome a decisão de fazer parte aqui do Guia para você se matricular. O link está na descrição aqui desse vídeo e também fixado no primeiro comentário. Já estou te esperando lá no Guia para Iniciantes. Bora, me deixa te ajudar. E aí, vamos juntos em busca da tua aprovação desse próximo concurso do INSS. Vamos juntos! Tchau, me salve. Um abraço. Fui!